Reavivados por sua palavra. O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Jr. Olá, meu querido amigo e irmão em Cristo, tudo bem com você? Você já leu a sua Bíblia hoje? Hoje é o capítulo 10 do livro de Esther, amigo ouvinte. E é interessante porque é um capítulo bem pequenininho. Você quer ver só? Deixa eu ler esse capítulo aqui pra você. Esse capítulo aqui diz o seguinte, ó. O rei Xerxes obrigou os moradores do seu reino, tanto os do litoral como os do interior, a fazerem trabalhos forçados. Todas as grandes e maravilhosas coisas que Xerxes fez e também a história completa de como colocou Mordecai num alto cargo do seu governo, tudo isso está escrito nos livros da história dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mordecai ocupou a mais alta posição do reino, logo abaixo do rei Xerxes. Mordecai era admirado e estimado por todos os judeus. Ele fez tudo o que pôde pelo seu bem-estar, pelo bem-estar do seu povo e pelo progresso da sua raça. E o comentário, meu querido amigo ouvinte, é o seguinte. É importante notar que não somente o rei, mas também Mordecai, são mencionados duas vezes nos últimos três versículos. Ou seja, este livro não se concentra em um rei persa excêntrico, mas em um povo que, é claro, cuja sobrevivência dependeu da coragem e do comprometimento de duas pessoas. Mas, tanto é que, surpreendentemente, nós podemos constatar que Xerxes não é mencionada na declaração final de síntese do livro de Xerxes. Ou seja, tanto o rei quanto Mordecai e Esther tiveram papéis importantes, mas o mais importante para Deus era e continua sendo o povo de Deus de uma forma geral. Deus ama muito o seu povo. Você é povo de Deus, então continue conectado com ele, reavivado por sua palavra, lendo hoje Esther capítulo 10. Estamos combinados? Você ouviu, reavivados por sua palavra, com o pastor Valdeci Júnior.